Por exemplo do stand-up, ele é muito regrado, né? Não pode, não pode, não pode. É, mas isso aí é a conversa, é piada. Eu nunca li nenhum livro desse, nunca obedeci em regra nenhuma. E muitas vezes eu já fiz neguinho rir muito mais de mim do que com aqueles caras que já pensaram esses livros todos. Nunca li nada disso. Eu falei, pai, você aprendeu, você nunca leu disso, eu tenho certeza, eu vou estar subindo no microfone e fazer o stand-up, dia sim, organizar umas três, quatro coisas ali, falar que vai funcionar, ficar cinco minutos vai funcionar três. Tenho certeza. É isso, me assustou um pouquinho, porque essa coisa é da regra, que isso virou uma morte. Isso é lixo de mercado. Isso é lixo de mercado. É igual chegar a dizer, não, palhaço que é palhaço tem que usar na linha vermelha e sapato grande. Porque ele não garante o lixo de mercado. Quem não for isso, não é. Quem não for isso, não é palhaço. Então, os meus amigos palhaços estão tudo aqui, aí a gente garante o lixo, a gente bota no jornal que a gente é um movimento de palhaços na linha de sapato, aí todo mundo começa a contratar os palhaços na linha de sapato e todos os palhaços na linha de sapato tem que ter um nariz ali só para ele fazer parte do grupo, entendeu? Tudo isso é assim, meu irmão, eu sou artista, eu estou desafiando qualquer um, qualquer comediante, qualquer palhaço, qualquer pessoa, para discutir, conversar, para ver como é que ele pensa a arte dele. E sei que se eu conversar com Márcio Smerin, eu sei que se eu conversar com Gregório Vivier, com Fernando Caruso, com Fábio Porchat, eu sei que os caras estão comédia a vida o dia inteiro. Sim. A gente vai conversar com Marco Palito, vai conversar com você. A gente pensa em comédia o dia inteiro. Então, assim, não dá para sair coisa ruim quando você fica o dia inteiro sobre uma coisa. Dá para sair coisas muito diferentes uma da outra, mas ruim... A gente cresceu vendo essa merda, o humor de jargão, o humor de bordão, né? Aquela coisa que a gente chama de velho, velho... O bordão ele perdeu? É, parece que sim, né? Parece que sim, aluno. A importância. Eu só não sei se perdeu porque a praça é a nossa Thainha ainda. Sim. Eu acho que o professor Raimundo, esse remake, a galera gosta de ver, o povo gosta que... Não, eu acho que o que invadiu foi o seguinte, como a galera começou a ver TV a cabo, a molecada começou a ver sitcom, começou a ver Friends, começou a ver todo mundo odeia o Cris e começou a pegar um outro ritmo de humor. Essa molecada que fez comédia em pé, que eu considero essa geração, uma geração brilhante, Gregório Duivier, Fábio Porchat, Márcio Esmelen, o Bruno Mazeu, Fernando Caruso, esses caras, esses caras, eles não estão ali à toa de bobeira, mas eles são filhos da geração da via a cabo. Sim. Eles produzem um humor muito inteligente. Um humor muito inteligente. Eu duvido até que o cara que não viva no contexto de Rio, de Janeiro e São Paulo... Entenda. Entenda. Ele não seria recorde de bilheteria, não seria recorde de audiência, de bordo. O Ibope ainda é pra ser nossa. O Ibope ainda é o... O Mordão. É, o Mordão, lá no Ceará, neguinho, Bosta e Dias. Sim, é isso. O Brasil não é o Rio de Janeiro e São Paulo. É, tá. Claro, se você for ver o programa do Adinei, eu acho genial. Isso custa um pouco. O Mão Fusão, eu acho que eu rio pra caramba também. Mas eu sei que aquilo ali, cara. Eu duvido, eu duvido que aquilo ali, que meu irmão, eu duvido que meu irmão, que gostava do Zorro antigo, ria tanto desse Zorro como ele ria do Zorro antigo. E meu irmão tem um ano de diferença pra mim. Mas meu irmão, ele consome outras coisas em termos de cultura. Ele tem uma cultura um pouco mais popular, menos, menos, menos sofisticada do que a minha. Porque eu sou artista, acabei tendo acesso a outras coisas. Mas ele, acho engraçado, mas ele gosta mesmo da PRK30, ele gosta mesmo da...